A CIDADE NO BRASIL És aquele o homem dos meus sonhos Encontrei o meu mundo dentro dos teus olhos Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Serás sempre o meu herói, meu amor, meu maior amigo Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Serás sempre o meu herói, meu amor, meu maior amigo Eu, eu sei, este é o meu destino Eu, eu, nasci para estar contigo Tu és aquele o homem dos meus sonhos Encontrei o meu mundo dentro dos teus olhos Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Serás sempre o meu herói, meu amor, meu maior amigo Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Serás sempre o meu herói, meu amor, meu maior amigo És meu herói, és meu amigo Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Nos teus braços estarei, estarei sempre contigo Serás sempre o meu herói, meu amor, meu amor, meu maior amigo Oh, 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 oh Nos seus braços estarei, estarei sempre contigo E terás sempre o meu herói, meu amor, o meu maior amigo Nos seus braços estarei, estarei sempre contigo E terás sempre o meu herói, meu amor, o meu maior amigo Obrigada